Olha que delícia gente, vamos precisar apenas de 8 gemas, separamos da claras, com muito cuidado. Feito isso a gente vai precisar de 2 xícaras de açúcar e 1 litro de água, levamos no fogo até formar um caramelo bem clarinho. Então, passamos na peneira. Feito isso, passamos novamente para a vasilha e vamos bater aproximadamente em 5 minutinhos. O amarelinho bem claro é o ponto, tá gente? Já está quase ficando. Esse é o ponto. Vamos precisar de forminhas, pode ser essas de empada, é o que vocês preferirem. Picelamos com a manteiga, vocês picela bem para facilitar na hora de retirar. Com a ajuda de uma colher, vamos colocar. Não precisa encher até em cima, tá gente? Que ela cresce bastante. Feito isso, vamos levar em banho-maria, no forno, temperatura de 200 graus, aproximadamente uns 15 minutinhos. E aí Esse é o ponto. Quando tiver vermelhinha, esse é o ponto. Retiramos, colocamos junto do nosso caramelo. Vamos lavar no fogo novamente 2 minutinhos a mais. Olha isso. Simplesmente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É super prático e rápido. Para quem gosta, é uma delícia. Geladinho. Cortei uma para vocês verem o resultado por dentro. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.